E os quartórios da região já estão realizando as auditorias nas urnas eletrônicas. O trabalho é para garantir que o equipamento está funcionando certinho. A comprovação de segurança da urna eletrônica é testemunhada nessa audiência de verificação. O procedimento obrigatório na reta final, antes da votação, é realizado na presença da juíza e do promotor eleitoral e representantes da OAB e dos partidos políticos. Para fazer a verificação, uma das urnas é escolhida aleatoriamente e passa por todos os protocolos como se estivesse na sessão para início da votação. Depois, cada participante pode simular o voto para vereador e prefeito, legitimando o processo. O chefe do cartório explica que, além de possuir todas as certificações de segurança, um código criptografado impede que a urna seja fraudada. Os dados dos candidatos e a coleta de votos também ficam protegidos. E tudo é documentado de acordo com a legislação eleitoral. A gente tem muitos procedimentos que travam eventual fraude. Um deles é esse, com a presença de representantes da sociedade civil, dos partidos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da magistratura, da imprensa. Então vocês podem ver a lisura do procedimento e isso acho que é muito importante. A urna, além de segura, possui um sistema de proteção de dados que armazena os votos. Como não possui conexão com a internet, não há meios para que ela seja hackeada. E para a apuração, os dados que ficam em cartões de memória são extraídos e enviados num sistema fechado para o Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, ao final da votação, cada urna emite um comprovante com a contagem dos votos por candidato, que fica disponível para o eleitor. Nós aqui como instituição fazemos esse procedimento para demonstrar que os sistemas eleitorais são seguros, são confiáveis e que estão em condições de entregar esse resultado à população.